Bom, gente, deixa eu falar agora pra vocês que a gente vai falar com uma pessoa muito especial, que eu sou muito fã. Fiquei muito feliz por ele ter aceito estar aqui no nosso revista hoje, Álvaro Garneiro, que está no Piauí, está visitando a nossa terra querida, né? E ele está aqui junto com a gente. Vamos ver. Bom dia, Álvaro! Bom dia! Como é que está? Você vai tudo bem? Ai, que delícia falar com você! Muito obrigado! O seu pedido é uma ordem, a gente conseguiu organizar, tomou uma correria danada, mas graças a Deus deu tudo certo aqui na Parnaíba. E hoje é aniversário aqui na Parnaíba, né? Parece que é aniversário hoje, então a data foi mais do que recomendada. Não, você escolheu a data certa, né? Pra comemorar tudo. Porque também dia 16 é aniversário de Teresina. Olha aí, dia 16, eu vou ficar por aqui até dia 16, depois eu estou indo para os lençóis. Olha só, então ainda tem muito aqui pra gente te mostrar, tem muito pra te apresentar. Álvaro, você que começou com um... ia ser um breve programa e está desde 2007 mostrando as belezas de mundo afora. Hoje você está mostrando as belezas do nosso Piauí. Conta um pouquinho pra gente de como é estar vivenciando todo esse momento, toda essa história que você pode contar. Eu sou apaixonado, eu sempre falo, passei mais de 100 países aí nesses... desde esses 12 anos do 51, mostrando o mundo, levando os brasileiros para o mundo junto comigo. E eu tinha feito já duas... duas temporadas no Brasil, onde eu sempre falo que o Brasil é o melhor país do mundo, onde tem as nossas belezas naturais mais incríveis, entorcadas. E a gente só não tem... o que eu falo é que aqui no Brasil a gente só não tem neve, o resto a gente tem de tudo. E aí calhou... eu sempre sonhei em fazer uma temporada... uma temporada brasileira, de fato, mostrando o Brasil de norte a sul e oeste a oeste. E aí essa... vocês estão me escutando? Estamos, e a gente está ouvindo perfeitamente. Ah, tá bom. E aí a gente, com a Record, com o negócio da pandemia, os meus programas internacionais acabaram, a gente sentou. Eu acabei sendo convidado pela Ibratudo, seu embaixador brasileiro honorário pelo tudo. Ai, que delícia! E aí a gente emplacou-se 50 por 1 Brasil, o paraíso do mundo. Deve estrear agora, em setembro, com essa Rota das Emoções, que é, por sinal, inacreditável. Estou apaixonado aqui por aqui. Está apaixonado, né? Estou apaixonado. Eu estou abrindo, eu tenho uma rede de beat clubs espalhadas pelo Brasil. Eu estou abrindo em Terezino o Café da La Musique agora no final do ano. Então, quer dizer que você vai estar sempre por Terezino, trazendo também sempre novidades. Sempre novidades. Estou encantado aqui. Estou num hotel que eu não conhecia, que é a Casa Santo Antônio, aqui na Barnaíba. Espetável, um negócio inacreditável, de bonito, de elegante. Os donos, o português, o Mário e a mãe dele, estavam aqui também. E a estrutura em si, dessa Rota das Emoções, é difícil de explicar para um estrangeiro. O bonito e as experiências. Eu estou muito motivado. Estou, assim, achando que essa temporada do Brasil vai ser a temporada mais importante dos 50 por um. Você é recorde de audiência com a sua participação, tanto que já lançou livro e também tem o seu canal no YouTube. É um canal que tem muitas visualizações. Olha só, a gente colocou algumas imagens aí também de alguns dos lugares que você já visitou. Todos os lugares que você visita no YouTube, você coloca também no 50 por um ou não? Então, no YouTube, é um processo... Eu deixei o YouTube um pouco de trás, como era muita coisa, e a gente começou a fazer o programa do YouTube agora. Como eu tenho muita matéria e quando vai para a edição na Record, a tendência é de cortar. Aí a gente perde muito material valioso. Então, a gente tentou, no YouTube, mostrar um pouco, como eu chamo aquele behind the scenes, o que acontece atrás das câmeras, material que não foi para a televisão. Então, a gente está mexendo e colocando esse conteúdo meio exclusivo no YouTube. Eu coloco também no meu Instagram, mas eu estou colocando agora, começando a dar mais atenção no YouTube, porque é um material diferenciado. Tem as nossas... Como dizem... As pessoas que estão assistindo, os nossos comentários têm sido muito bacanas, mas é muito legal e muito envolvente. Então, é um material diferente, eu recomendo, mas o meu Instagram ainda é a forma mais fácil de me achar, como você me achou lá. Ah, é? Não achou não, deu uma ordem, você tem que vir ao vivo. E ainda, então, eu tenho postado mais ali, é uma ferramenta que fica na minha mão toda hora. Não consigo responder todo mundo, mas é uma ferramenta importante que eu tenho usado ali, o LinkedIn também. Mas o YouTube nós vamos crescer muito aí, o YouTube é um canal que eu vou colocar muita atenção a partir desse ano. E eu espero que a gente tenha também muitas novidades aí da Rota das Emoções aí, não só no 50 por 1, mas também no seu canal do YouTube, mostrando as nossas belezas, né? Os nossos encantos, que são inúmeros. E assim, pra gente é um super prazer você estar aqui no nosso programa. Deixa eu te contar, eu também te invejei, que eu tenho um outro programa, que eu peguei de você, tipo, me inspirei em você, né? Que é o Na Parada Viaja. Então, sempre que eu viajo pra algum lugar, eu dava uma espiada, assim, nas suas repostagens, nas suas viagens e fazia um pouquinho parecido, né? E pra mim é um prazer enorme. Sou super fã e adoro te acompanhar. Obrigado. Estou feliz de estar com você. Estou às ordens, o teu estado é maravilhoso, voltarei sempre e estou encantado. Hoje eu vou fazer o Delta, né? Vou fazer o passeio aqui no Delta e estou, assim, muito motivado. Não montamos um... Foi difícil porque no meio da pandemia, né? A gente gravando, mas o carinho que a gente vem recebendo desde a nossa saída do pré-á até aqui no Piauí me dá muita motivação de continuar. Recentemente eu tive a minha filhinha, né? Que nasceu tem um mês e 15 dias e está longe logo no começo. Mas me dá muita, como se diz, muita vontade, né? E muito calor de continuar seguindo, porque a resposta aqui do público piauense, cearense, tem sido... Até eu me surpreendo, porque onde a gente chega sempre tem muita gente. Muita gente se abraçando. Ontem tinha uma senhora... Ontem tinha uma senhora que ela faltou... Ela era a minha fã, dizem que era a minha fã, mas ali em Chaval... Ela só faltou desmaiar. Então, é muito bacana dar esse carinho de volta ao telespectador e mostrar que eu sou uma pessoa normal. Porque eles me veem viajando, né? Então, pode chegar, pedir foto. Vem que a gente aqui é coração aberto. Mas estou muito encantado com o nosso Brasil. Especialmente o Piauí, viu? E olha... Vai ficar maravilhoso. Ah, mas a gente já está super ansioso. As ordens é só... O que é esse atum que você mostrou aí que estava maravilhoso? Ah, são fotos, são imagens suas pelo mundo lá fora. Isso é na Tailândia. Na Tailândia. Olha aí. É um lugarzinho espetacular esse lugar aí. Como é que era isso? Olha só, agora eu quero... Ah, não, isso aí é no Taiti. Isso aí é no Taiti. Ah, é no Taiti? Eu quero pedir agora para a gente fazer uma selfie aqui. Vamos voltar. Eu vou fazer uma selfie aqui do programa junto com você. Ai, que feio. Muito obrigado por você aceitar o nosso convite, de estar junto aqui com a gente no nosso Revista Meio Norte. por você estar mostrando as belezas do nosso Estado. E, claro, seja sempre muito bem-vindo. Tenho que mostrar para os brasileiros que não adianta viajar para fora. O Brasil é muito, muito mais, eu diria... Por isso que eu estou fazendo para fomentar o turismo, né? Tem 11 milhões de brasileiros que viajam para fora e não conhecem o Brasil. Tem muita coisa que eu não conhecia também. E eu estou surpreendido. Então, olhe para dentro. Vamos ajudar o turismo, porque o turismo é importantíssimo em qualquer economia do mundo. E isso é o meu dever aqui e é o que eu estou fazendo. E estando em Teresina, no final do ano, para a inauguração do Café da Lá, por 5, vamos falar. E aí estamos lá, hein? Está bom? Estamos lá. Está bom. Beijão e muito obrigado. Um beijo. Obrigada a você, querido. Muita luz. Tchau, tchau. Gente, que delícia falar com ele. Vocês já sabem, né? Tem que seguir o canal no YouTube, trazendo ele sempre aí imagens belíssimas do mundo afora. E agora do nosso Piauí, né, gente? Vai ter o nosso Piauízão aí também, aí mostrando. Agora a gente...